Eu acho que eu fui uma criança curiosa, mas eu nunca fui muito bom aluno. Eu não era muito curioso na educação formal. Eu comecei a ser curioso na educação formal na faculdade. Aí começaram a me interessar os fenômenos da ciência, os fenômenos acadêmicos. Aí eu comecei, de fato, a dedicar a minha criatividade e a minha vontade de estudar para aqueles fenômenos que estavam sendo discutidos na formação. E, para mim, acho que isso é a descoberta da ciência. É você descobrir que as coisas são investigadas por várias pessoas, que já há um conhecimento acumulado sobre as coisas muito grande, que você precisa se apropriar dele. Mas ainda existe um espaço muito grande para a criatividade, para a crítica, para a reflexão. E isso, para mim, sempre foi uma coisa muito apaixonante na formação. E que me levou a fazer ciência no meu campo específico, que é a psicologia. É bem interessante a gente poder fazer ciência em cima de processos básicos psicológicos que são tão próximos dos nossos. A minha decisão de fazer psicologia foi, e eu acho que, como é para muitos estudantes que fazem vestibular, totalmente por acaso. Eu escolhi, assim, poderia ter... Os mesmos motivos que me levaram a fazer psicologia poderiam ter me levado a fazer história, engenharia, medicina. Então, nesse sentido, ela foi uma escolha com base em muito pouca informação do que eu viria a encontrar na formação. E, para mim, a formação na faculdade, na universidade, foi muito surpreendente. Eu me surpreendi muito de ver que várias coisas que eu tomava como certas, elas estavam sendo debatidas, discutidas. E isso me impressionou muito, né? O quanto a gente ainda tem a conhecer sobre os fenômenos da natureza. O quanto as certezas muito absolutas, em geral, elas não estão muito corretas, porque elas deixam de lado os debates, deixam de lado a investigação do dia a dia que as pessoas têm feito. E isso, para mim, foi muito marcante na psicologia. Ver que a psicologia, como várias áreas que eu vejo hoje, são áreas em construção. Elas estão se desenvolvendo a partir da investigação. O interessante da discussão em psicologia é que a gente consegue ver muito a base adaptativa, a vantagem que tem coisas que, aparentemente, não são adaptativas. Que, à primeira vista, são do campo da ilusão, são do campo da crença. Mas a investigação psicológica mostra muito a razão que esses processos têm de existir e como que eles se combinam com os outros processos. Isso é bastante interessante. E, em várias áreas, isso é muito importante. É muito difícil você fazer previsões sobre o que as pessoas fazem a partir só de informações que supõem o agente racional, a tomada de decisão por um agente racional. E esses fenômenos psicológicos ajudam a gente a entender alguns paradoxos, de algumas teorias econômicas, que supõem sempre o agente racional tomando decisão. Os fenômenos psicológicos ajudam a entender esses aparentes desvios e mostrar a base adaptativa desses aparentes desvios. Eles são desvios só na aparência. Quando a gente consegue entender como eles funcionam, a gente tem uma compreensão muito maior do fenômeno psicológico. Eu diria que a contribuição de você investigar sistematicamente o fenômeno psicológico é ver que a tomada da decisão se dá para um agente que funciona segundo os princípios psicológicos. Então, é a pessoa como um todo que faz, que é o que caracteriza o campo da psicologia. É você investigar essa pessoa agindo e fazendo coisas e mudando em função das experiências que tem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto